As vezes você pula do barco, ela te puxa pro barco junto com ela, tá ligado? Então, afunda vocês dois, tá ligado? Mas como assim? Vamos, vamos... Tipo, ah, vou... Que fita que aconteceu, mano? Mano, já aconteceu várias, tá ligado? Aconteceu duas, na real, tá ligado? Ah, vejo o que você pode contar aí, tipo, até pra galera... Tá, eu vou contar mais recente, tá ligado? Conta mais podre, velho, que eu já fui pilheiro, cara. Tá ligado? Mano, simplesmente fui numa... Ó, agora a galera do Bolsonaro vai ficar puta comigo, mas foda-se. A história... Momento ou a história é triste? Mano... Plim, 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 plim... Não, não foi tão triste, tá ligado? Só foi, tipo, bad pra caralho, tá ligado? Tipo, pra vocês ficarem ligados. Mano, fui numa passeata do Bolsonaro, tá ligado? Aí, beleza. Aí, tipo, geral me reconhecendo pra... Vamos pra minha casa. Foi uma galera pra casa da menina, tá ligado? Aí, beleza. Chegamos lá, comecei a ficar com as minas, pai, não sei o quê. Aí, o que acontece? Tinha um cara, um beta, tá ligado? Que ficou muito putinho porque as meninas estavam querendo eu, tá ligado? Aí, beleza. Ó, mano, vou aceitar, hein? Ô, Teio, perguntaram o que você tá ligado. Ô, bicho. Perguntaram o que você tá ligado. Muito boa, só por ele não tá ligado. Tem um vício de linguagem mesmo. Não perguntaram, não. Aí, beleza. Aí, o Betinho ficou muito bolado comigo e tal. E eu tava pegando a mina que ele queria e a mina que era amiga dele, tá ligado? Aí, beleza. Na hora de ir embora, eu fui com a mina que ele queria, tá ligado? Aí, beleza. Eu chego em casa, tá um texto dele, tá ligado? Falando, ah, é que você... Você... Como que chama? Cara, eu não sei se eu tenho as mensagens aqui. Mas, assim, ele falou, assim, que eu forcei a amiga dele a transar comigo, tá ligado? Tipo, a gente nem tinha transado, tá ligado? E mandou um textão, assim, que não sei o quê, eu vou te pegar e que não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, eu fui mandar mensagem pra mina e ela fez desentendida. Aí, eu falo, mano, como assim? Eu... A gente não fez nada. Como assim? Eu te coag... Ah, te coagir. Falou assim, como assim eu te coagir? Ah, não sei. Amanhã a gente fala que não sei o quê, pagando de louca. Como se, sei lá, parecesse que ela tava dopada ou alguma coisa assim, tá ligado? Aí, no final, tipo, não deu nada, tá ligado? A menina não quis levar pra frente, porque era uma... Sei lá, porque às vezes tinha família, alguma coisa assim que podia dar ruim. Mas, mano, eu falei... Mano, se isso daqui vaza, eu tomo muito no cu, tá ligado? Eu tomo muito no cu, tá ligado? Então, foi isso, mano. Até provar o contrário. Não, até provar o contrário, tá ligado? Não. E, tipo, era a mina cristã, tá ligado? E foi o Betinha... Ah, era a mina cristã. Era, a mina cristã. Era rolê, tipo, era... A gente foi na passeada do Bolsonaro, tá ligado? Passeada do Bolsonaro é, tipo, só a gente de direita, tá ligado? Aí, a gente foi pra casa dela lá, pá. E depois me meteu essa, tá ligado? Eu falei, mano, isso daqui eu me fodo muito, tá ligado? E a Damaris, vocês conhecem a Damaris? A do Manas e Manos? Então, ela me fala... Mano, primeira coisa, eu fui correr nela, tá ligado? Mano, aconteceu isso e isso. Ela me perguntei, será que eu falo? Ela falou assim, não fala, porque lá você não conhece... Eu não conheci ninguém, tá ligado? Fui de ir pra pegar as minas. Aí, beleza, não conheci ninguém. Aí, falou, mano, se a galera lá juntar, falar que você fez, já era. Até você não provar, mano. Exatamente, mano. Você pudeu. Aí, eu deixei esse negócio morto. Aí, agora já tem uns tempinhos aí, já tem uns oito meses aí, agora eu falo, tá ligado? Mas, na época, eu fiquei pianinho. Mas é bizarro, porque... Não, e a menina me tem meu WhatsApp e ela responde meus histórios até hoje. Finge que nada aconteceu. Você tá brincando. Olha que cara de pau do caralho. Muito, muito. Se você estiver vendo a gente aí, mano, eu vou te falar. Pode continuar respondendo as histórias dele e continua dando pra ele, que ele é moleque show. Continua engajando, continua engajando. Muito vacilo, muito vacilo. Mas isso, cara, é muito louco, porque o Betinha, quando ele vê como funciona a realidade, quando ele vê sobre o que as mulheres sentem desejo, se atraem, o cara fica puto. Muito. Porque assim, como assim, mano? Eu sempre fiz o oposto disso. Eu sempre fiz o oposto dessa merda e tá dando certo pra ele. Eu sempre fui tudo o que ele não é. Tá ligado? E a mulher tá dando atenção pra ele. Por que que não tá dando pra mim? Porque eu fiz tudo ao contrário dele. E aí, o cara fica... Tem uma cena muito engraçada. Então, já vamos responder essa pergunta aqui. Um homem blue pill tem cura? Vocês acham que tem cura, mano? Deixa eu contar só isso daqui. Mano, o cara tava com um gato, assim, fazendo carinho, tá ligado? Em cima, no colo dele. A mina foi lá, pegou o gato da mão dele, brincou, virou as costas pra ele e foi falar comigo. Mano, eu falei, não acredito, velho. Não acredito, velho. É umas coisas que o cara vai perceber, tá ligado? Eu falei, mano... E tipo, eu já era uma red pill nessa época, eu falei, mano... Não, daí o cara invoca você por nada, mano. Total, total. Porque a insegurança dele, o cara perdeu pra ti. Eu quis inventar uma coisa pra brigar comigo, tá ligado? É isso. Foda, mano. Não, não, mas, ó, foi bom você tocar nesse ponto aí, Tê, né? E aí, assim, hoje, tipo, tá, aconteceu essa vida toda e hoje você continua, tipo, saindo com as mina e tá de boassa, velho, tá sossegado. Mano... Porque também tem muito cara que fica traumatizado e fala, ah, não quero sair mais. Como que você é? Você é que passou por isso? Mano, nunca mais vou sair em rolê que eu não conheço a galera. Só nunca mais sair em rolê que eu não conheço. Ou seja, a lição apreendida foi essa. Rolê que eu não conheço, não posso. Tá ligado? Rolê que você não tá com segurança, tá ligado? É isso. Não sai mais se eu não tiver no rolê que eu... Mas eu nunca disse azar de pegar mulher louca assim. Nunca. As minhas copéias são muito saias. Mas no caso não foi a mina que foi louca, foi o Betinho. É, o caralho. Foi o Betinho que zoou o bagulho. Foi um cara que é um invejoso, tá ligado? Até os homens tão usando as leis feministas aí pra funder o Doutor. É, pra fazer shaming masculino. E esse é o pau mandado que elas falam assim, você tem que ser um homem que defende, que na rodinha de homens chama o outro homem de machista. Você tem que ser esse cara que cala o outro homem. E não sei o que, sabe? Isso é uma doutrinação. E os caras fazem porque ele fala assim, porra, se eu fizer o que ela tá falando pra eu fazer, ela vai me dar a peteca dela. Ela vai gostar de mim. Só que ela não vai. Não vai, mano.